Alô pessoal, apá, vocês têm pedido vlogs parvos, mas eu já acho que já nem sei fazer. Eu já não faço um vlog parvo, este ano eu acho que não fiz nenhum. Olhem, vou-vos, eu não sei se ponho isto, porque eu já estou muito destreinada e não tenho nada para dizer. Hoje é sexta-feira, estou a vestir a minha suede da Marvel, que eu comprei na altura da pandemia. Nem sei se estou a tapar o microfone, que eu nunca fiz vlog parvo com este telefone. Vesti hoje, mas isto é muito quente, ainda não estamos preparados para esta temperatura. Mas é muito mítico, nem consigo, nem consigo. Ai, Dora, quente fio, é quente fio, era zelinho nos vlogos parvos. O que é que eu tenho para vos contar? Sexta-feira, folga, já não folgava há duas semanas, desde que vim do Porto Santo. Hoje está um dia perfecto, chuva, olhem aqui, no carro, não sei se veem a chuvinha. O que é que foi o meu dia de hoje? Ai, tristeza. Crossfit manhã. Depois, agora, fui almoçar com uma amiga minha, que amanhã temos clube de leitura, que é a Filipe, eu gosto muito dela. Bebi dois copos de sangria, porque eu, quando vou almoçar o Abrazão à sexta, quando vou à sexta, não vou ter as sextas, bebo sempre dois copos de sangria em copo da rainha. É assim uma dose, é pá, sabe-me bem. Para desanuviar, e agora, vou-vos mostrar uma coisa que é assim, eu não sou agarrada ao dinheiro, mas, em jantares e merdas, né, noutras coisas eu sou muito sorrada. E é assim, vocês sabem que eu ando no crossfit há um ano e meio, mas não gosto de gastar dinheiro e equipamentos nessas merdas. E eu tenho umas sapatilhas do pádel, que já não ando no pádel, me custaram 30 euros, mas o que é que eu noto? Eu até tenho feito agora algumas aulas, quando envolvem levantamentos de peso, tenho feito de meias, depois eles gostam com as minhas meias, porque, ai, tenho umas meias tão giras hoje, calçadas, que eu, ah, não vos consigo mostrar, porque este carro está pequeno para eu mexer, mas não foi estas que eu vejo ao crossfit, estas que têm donuts, pá, que caralho, eu vou mostrar-vos, tem que dizer. Olha, ainda rasgo mais as calças, que já tem um buraco, como é que eu faço isto, foda-se, pá, falo-se o que eu não faço pelos meus chupos que li todos. Olha esta categoria de meias, será que conseguem ver? Não, olha, será que veem? Será que estão a ver? É que eu não vejo. AliExpress, é a primeira vez no ano, no ano, quer dizer, agora, que estou calçando umas meias, completas, eu lá uso aquelas meias, tipo pezinhos, e eles gostam que as minhas meias, porque são bonecadas e não sei o que. Ah, isto para vos dizer, tenho umas sapatilhas do pádel, e disse para mim, não, já estou lá um ano e meio, é porque eu não sou daquelas pessoas que quando começam um desporto, compra logo tudo caro, e o caraças daquele desporto. E eu disse, tenho que comprar umas sapatilhas de crossfit, que são muito caras. São 120, 130 euros, e a marca mais conhecida, melhor, acho eu, é Riboc Nano. Então, a minha amiga Sara, aquela minha amiga que me monta os móveis, vocês sabem, foi para o crossfit, está lá um mês e meio. Já consegue fazer um tipo de exercício, vocês não sabem o que é, que é and stand push-up, no mês e meio, que eu estou lá um ano e meio e não consigo. Mas também a Sara pesa 50 quilos, e aquilo é um exercício, é assim, o exercício é pino-parede, isso eu faço sem dificuldade, só que depois tenho que pôr a cabeça numa almofada própria e dar tipo uns coisos e fazer umas coisas. Eu não consigo fazer isso com o meu peso, ela já faz. E ela ajudou-me a escolher um site para compre isto tudo. Estou lá, 4 minutos para vos dizer que chegaram agora aqui a casa da minha mãe, e as minhas sapatilhas de crossfit custaram-me 89 anos, 89 euros. Estes sapatilhas que eu tenho calçadas hoje são umas Adidas Gazelle, que eu dei 75 euros em promoção e eu andei anos, anos, anos a querer umas Adidas Gazelle e na altura não podia, e depois quando podia pensei, eu não consigo dar 75 euros para minhas sapatilhas, eu não consigo e disse, foda-se, ora, fartas de trabalhar, não vais de fé, férias, és poupadinha, comprei as Adidas Gazelle e comprei, pronto. E custou-me. Estas custaram 89 euros, estão aqui. Reebok United by Fitness CrossFit. Reebok None, número 40.5, 40,5, o meu número é o 41. Para azuis, é assim, não são muito femininas, mas é o que havia. Tentei escolher o modelo mais feminino. Esta até é de mulher, estas são de mulher, por acaso. Segunda-feira é feriado, não há. Treino, terça-feira, arrebento com aquilo tudo. Arrebento com aquela merda toda, só com as sapatilhas. O que é que eu tenho mais para vos dizer, pessoal? Agora vou para casa ver o documentário que estreou esta semana, de True Crime no Netflix, que eu ainda não vi, que não sei o nome, mas é de uns vizinhos da casa do lado, qualquer coisa. E logo vou fazer uma coisa. E aí eu vou, não vou filmar-vos, mas vou dar o feedback em um vlog para-vos depois. Eu falei-vos aí num vlog, qualquer que eu queira ir para a natação. Nada mal. Nada para me desenrascar. Mas se algum dia vem uma onda grande, para alguma merda, vou-me, levo-me. Levo-me. E eu, pá, ando com esta cena, quero aprender a nadar, pá, razoavelmente. E então, eles só têm aula de teste depois das, às sete e meia da noite, e hoje é o dia que eu posso ir. Então, às sete e meia, meu Deus, tenho que ir de fato banhido de toca, não vou filmar, não é? Ter a aula de teste. Só que qual é o problema? Eu não quero ir para a iniciação. Porquê? Não é por vergonha. As aulas de iniciação são à noite e eu, à noite, não posso. Há uma aula, uma e meia da tarde, mas já tenho que saber algumas coisas da natação e eu não sei se estou nesse nível. Atenção, eu não vou ao fundo. Eu sei me manter em cima de água, sei nadar de brusos. Crolo já não tento há muitos anos. Sei fazer mariposa para trás, que é uma coisa que eu inventei e às vezes faço. começo a brincar, desde miúda, mas é nadar, fui eu que inventei. É pá, vamos ver como é que calha. Amanhã tenho clube do livro de manhã. Saudades, o mês passado não tivemos. Amanhã não vai chover, vamos ter. É proibido ajuntamentos com mais de seis pessoas, penso eu. Nós somos nove, mas duvido que o senhor da esplanada diga alguma coisa. Se calhar vou filmar um bocadinho. Elas, em princípio, o deixam. À noite tenho de jantar com a minha amiga Elisabete num restaurante que eu já fui antes da pandemia. Não vou dizer o nome. Não curti muito, é novo aqui em Santarém. Hoje falei com a Filipe, ela diz que piorou. Não vou dizer nada à Elisabete, porque a Elisabete quer ir conhecer. Pai, não tenho mais nada para vos contar. Tenho vídeos para gravar, mas tenho posto vídeos todos os dias. Ah, é verdade. Posso já fazer um unboxing? Ah, não, não posso. Recebi aqui um livro, mas não o quero. Não quero abrir. Não tenho mais nada para dizer. E como vos disse, não sei se vou pôr este vídeo. Porque não tenho, pá. Não tenho vlogs para-vos. Não tenho. Olha, pessoal. Tchau. Pois se eu resolver pôr isto. É verdade. Quer dizer, no meu vídeo de que vocês, é pá, hoje já tinha 140 participações para o passatempo. Foi lá uma rapariga, que eu nem vou dizer o nome. Só para dizer mal, não sei o que é que é porque é que não falas português, porque o canal é português. Mas, amiga, é assim, eu apaguei o comentário dela só por uma razão. Porque não é o vídeo para estar a dizer isso. Imaginem que agora faço um random e é aquela rapariga que cá lha ganhou um livro. Não pode ser. Apaguei. Quer dizer mal? É pá, vá a outro vídeo e dizer mal. Mas eu ainda lhe respondi, só que não carreguei no enter. E depois disse, não, eu vou apagar isto. Porque eu ainda tive para lhe dizer assim, não gostas e vens perder tempo a dizer mal, ainda por cima, num vídeo de passatempo. What's the point? Mas eu quando não gosto de uma coisa, mas eu alguma vez perco tempo a ir a um canal dizer mal, eu sei que isto é o prato do dia, mas eu não, pá, felizmente não costumo ter, já tive, uma ou outra, uma vai-me dizer também para eu aprender a falar e dizer às neiras e o caralho, e mais não sei o que, e eu mandei a cagar e ela nunca mais apareceu. Mas se a gente não gosta, por falar nisso, estou sempre a atropelar-me, e era por isso que eu vos queria falar, descobri agora um gajo, um comediante de Guimarães, eu não sei se vocês o conhecem, porque eu acho que ele não é muito conhecido, porque eu até sigo stand-up comedy e estou mais ou menos por dentro. Luís Vieira, é pá, até descarreguei, tem um podcast que se chama Vai Lá Tu, até descarreguei alguns episódios para ouvir aqui no carro, é pá, o gajo, é o meu tipo de humor, o gajo faz-me rir. Já lhe mandei uma mensagem no Instagram, um áudio, respondeu logo, a dizer muito obrigada, muito simpático, é pá, o gajo diz muitas as neiras, porque eles lá no Norte também falam assim, pá, e é um gajo que se ri dele próprio, diz coisas e depois passado um bocado está a se rir sozinho das coisas que ele diz, eu adoro isso. Não tem filtros, e agora estava a ouvir um podcast dele muito interessante, já antigo, sobre o Black Lives Matters, e ele estava a explicar que não consegue dizer negro, porque acha que é mais depreciativo, eu também não consigo, ele sempre disse preto, não vou deixar de dizer preto só porque as pessoas pensam que agora é mal dizer preto. Digo preto, como digo velho, não digo idoso, opá, coisas muito engraçadas, se quiserem procurar já mandei a Catarina Palma, é Luís Vieira, vai lá tu, também eu sigo no Instagram, faço umas paravuízes, pá, muito bacana, se o gajo algum dia viesse cá eu ia ver. Bem pessoal, estou aqui a balbuciar à porta da minha mãe, há 10 minutos, vou-me embora, ver outro comentário, e depois mais logo a seguir à piscina, ai que vergonha, eu tenho lá um fato de banho, ai meu Deus que vergonha, e uma touca, eu depois, era barilho, eu depois lá no balneário, se não tivesse ninguém filmar-vos de fazer um vlog para, de fato, bem, só da cintura, daqui para cima, com a touca na cabeça, não é? Para vocês verem a minha figura, vou ver se consigo. Pessoal, o melhor elogio desportivo que eu já recebi foi hoje, a Dora não sabe nadar, a Dora consegue não ir ao fundo, e sabe não ir ao fundo, mas nadar não, já vos conto o resto. Os meus planos de nadadora estão arruinados, estou aqui debaixo desta luz que é para vocês me verem bem, então é assim. Para já, vim com um fato de banho que tinha lá em casa, que já não me segura as mamas, eu só dizia ao senhor, olhe, peço-lhe desculpa, que eu nem estou vestida com a outra senhora que vinha fazer a avaliação, vejam bem como é que eu sou, ela estava de máscara, e eu disse assim, a senhora trabalhou no bar do liceu quando eu lá andei, reconheci logo, pronto, e disse ao senhor assim, epá, olhe, não ligo, que eu não tenho o fato de banho apropriado, e ele, não se preocupe, isto é só 5 minutos, muito simpático. Então, consigo nadar nesta piscina? A piscina tinha 2 metros e 20, e eu logo, consigo nadar em todo lado, todas as piscinas, eu adoro água. Muito simpático, mergulho, faço aí o que souber, eu, nada mal, como já vos disse, eu aprendi a nadar nas piscinas do Baleal, com 6 anos, a 25 escudos, cada aula, ou seja, foi para desenrascar, tenho noção, não é? Se algum dia vem uma onda, leva-me, e eu não quero, causa-me algum transtorno. Então, o que é que eu faço? Mergulho logo, o que eu curto é mergulhar, mergulhanços, tentei nadar um bocadinho de bruços, dá-me o braço, isto já foi muito movimento, crossfit, natação, não foi natação, mesmo o braço, braço cansado. Então, o que é que eu faço? Nada um bocadinho de bruços, e disse assim, já na nada, a crol é uma data de anos. Tentei nadar à crol, e depois ele disse crol para trás. Oh pá, isso eu nunca tinha nadado, acho eu. Pá, ele me tinha engraçado. Olha, Dora, venha cá. A Dora não sabe nadar, sabe manter-se à tona. E eu parti-me a rir, sempre a rir, a ganhar a taxa, e ele disse assim, olha Dora, não levo mal, mas vou-lhe que tenho que lhe explicar. A Dora tem que começar as suas aulas nas piscinas com pé, sem problemas, porque a Dora falta-lhe o básico, eu já sabia, falta-lhe o básico da... Agora estava aqui um carro a estragar a filmagem. Falta-lhe o básico da respiração. E é verdade, eu sei disso, por isso é que eu vim a papar natação, não é? E ele disse, eu disse, não, não, eu estou-lhe a explicar, porque depois já há pessoas que vão para aquela piscina, começar com pessoas que não sabem nadar nada, e ficam constrangidas. E o caso da Dora, a Dora precisa de um professor ao pé de si, a explicar-lhe as coisas, e não numa piscina sem pé, o professor fora d'água, fazer-lhe dizer assim à distância, tem que ser mesmo perto de si. E eu disse, concordo, só qual é o problema, meus amigos? Essa aula, quando eu encaixo, termina às 5h30, não dá para mim, é muito tarde. Já, eu já sabia disso. Então, disseram-me para ligar amanhã, e amanhã até está aqui um gajo que eu conheço. Vou-lhe ligar para lhe dizer os horários que eu posso. E eu agora estava assim a dizer à senhora, ah, só para o ano, não é? E ela, não, não, isto não, ai, dá-me mesmo o braço. Isto não funciona por anos letivos, isto é, às vezes, do 2 em 2 meses muda. Pá, se eles arranjarem um horário para mim, à hora do almoço, ao sábado de manhã, eu quero mesmo. Vocês sabem, quando eu meto uma coisa desportiva na cabeça, eu não tenho jeito para desporto. Não há um desporto que eu faça bem. Eu, quando era pequena, adendo na ginástica, obrigada, pelo meu pai, muitos anos, era o maior cepo. Ai, pá, dá-me tanto braço, sério. Tenho que ir andando para o carro com este braço. Desculpem-me lá aqui, que eu estou flita do braço. Foi hoje do crossfit. Eu era um cepo. Eu ainda tenho lá as imagens dos saraus de ginástica. Pá, nunca fui graciosa nas coisas, sempre fui um cepo a correr. Pá, não tenho jeito nenhum. Não tenho jeito nenhum, mas tenho boa vontade. Aqui está às escuras. Tenho boa vontade, portanto, isso é que conta. E eu agora quero aprender a nadar. E eu vou conseguir. Mesmo que demoram um ano a arranjarem um horário para mim, escrevam isso que eu vos vou dizer. Vou ser uma nadadora espetacular. Ah, olha, o homem está... Não tem mal verem a matrícula do meu carro. Pronto, pessoal. Agora vou para casa terminar um ganda documentário do Netflix que eu estou a ver espetacular. True crime. De uma mulher com duas filhas que desapareceram. Não conto mais nada. Vesti o pijama. E amanhã clube de leitura. Depois vou almoçar com o meu tio, minha avó Drástia e a minha mãe. Já não almoçamos. Este ano ainda nem almoçamos. Os quatro. Acho que não almoçamos desde o Natal, o 25 de Dezembro. Os quatro juntos. E depois, à noite, jantar com a Elisabeth. Bem, tchau, pessoal. Ah, é verdade. Isto tem tudo a ver. Sabem que livro é que eu estou a ler? A Pneia. Está tudo ligado com a natação. Beijo. Pessoal, calma aí que eu esqueci-me de contar uma coisa muito importante. O professor disse. Adora, fiquem na iniciação. Um mês ou dois. Não fica mais. Depois passa logo aqui para esta piscina. Para vocês também não pensarem que eu sou uma atrasada mental sereia. Sereia, metade mulher, metade baleia. Mas também, quer dizer, sem manter-me à tona. Não se esqueçam, não é? Já estava eu aqui a falar há cinco minutos, não estava a filmar. Bom dia, pessoal. Para toda a gente que conhece. Para toda a gente que já veio a Santarém. Já veio às portas de sol. Continuo com dor nos braços e nos ombros. Mas hoje está pior. Portanto, já está a ver o braço. E estava a dizer, antes de pôr isto a gravar, que está um dia espetacular para mim, porque está nublado e sol ao mesmo tempo. Um dia bonito de outono. O que é raro aqui em Santarém. Porque aqui em Santarém nós ou temos verão ou temos inverno. Tanto é que há muita roupa de meia estação que uma pessoa já não veste e não compra, porque não vale a pena. Agora vou virar para mim para ver o meu trombio matutinal. Não é matutinal, é matutino. Estava a dizer-vos, continuo agora mais com dor nos braços e nos ombros. Por conta, o odd foi com power snacks. Muitas vezes. O que eu disse no outro vídeo. Nós, antes do Covid, no verão, vinhamos para aqui. No inverno, começámos a ir para o MEC. O MEC tem uma mesa lá no fundo, redonda para todas nós. Só que agora, nestes tempos de Covid, só abre às 11 e não tem pequeno almoço. E nós tomávamos lá o pequeno almoço. Então viemos para aqui. Vim 20 minutos mais cedo. Acho que ali o café ainda não abriu. Mas como vocês podem ver, isto também tem aqui... Não sei se alguma delas traz os filhos. Tem aqui um parque de... Tipo, não é uns boloiços, mas dá para os meios estarem aqui. Há duas minas que já disseram que não vinham. Eu venho sempre carregada. Isto é um peso doido. Com livros para emprestar. E com livros para depois levar, que elas me devolvem. Os livros que eu li. Dormi muito também esta noite. Até me eram 11. 11 e picos. Ontem à noite vi um documentário. Ah, já falei sobre isso. Terminei aquele documentário. Entretanto, pus o story. Várias pessoas já tinham visto. Até. E vieram falar comigo. E depois vi um filme. Que bexice. É mesmo bexice. Vi logo Ryan. Aliás, eu não vi Ryan Murphy. Enfim, eu para o realizador e para os atores, eu disse logo assim. Isto é ali a trupe das bichas do Ryan Murphy. Depois hei de fazer falar sobre isso. Aquilo é tipo uma peça de teatro. São duas horas e vinte. Os atores, pelo menos, que eu conheça quatro ou cinco são mesmo gays. Eu depois tenho uma teoria e vou falar sobre isso nesse vídeo. Pronto, era o Zachary Quinto. Era o Matt Bomer. Sempre perdida bom. Como é que ele se chama? Eu nunca me lembro. Aquele do Bang Bang Theory. Pronto. E o vídeo era sobre realmente 1968. Tudo no mesmo sítio. Numa casa. Em duas divisões. Por isso é que aquilo parece uma peça de teatro. Só lhe dei três estrelas. Três estrelas, não. E vi. Todo. Sem dormir. Duas horas e vinte daquilo. Está a cheirar queimado. Olha, já agora que estou aqui vou mostrar-vos o rio Tejo. Estou a fazer tempo. Enchi chorizos. Porque eu vim vinte minutos mais cheio. Alô, people. Everybody else. Sabem onde é que eu estou? Em Almeirinho. Eu estou sim. Sabem porquê? Uma menina que é a Carla. Que hoje vou conhecer pessoalmente. Mas não é um date do Tinder. Atenção. É uma subscritora muito querida. E ela hoje está a trabalhar em Almeirinho. Está um bafo aqui que não se pode. E eu venho de casar com Malha. Então está muito a calor. E Almeirinho ainda é mais quente do que Santarém. Pronto, e ela perguntou-me se eu queria almoçar com ela em Santarém. E eu disse, olha, como tu estás em trabalho e eu entro mais tarde, eu vou ter contigo a Almeirinho. Pronto, escolhi aqui o tosinho. Vamos comer uma sopa da pedra. Eu não como sopa da pedra e não quero exagerar. Pai, há três anos. E vivo a dez quilómetros de Almeirinho. Põe-me aqui em dez minutos. E uma caralhota. Que ela não deve saber o que é. Eu acho que ela depois deixa-me filmar. Eu depois digo-vos alguma coisa. Ó pessoal, melhor date que eu já tive. Aí eu ali fora, já mostro a Carla. Ela disse que não era um beijo do Tinder. Mas assim que a Carla chegou aqui, não vou dizer o que é que ela disse, mas só elogiarem. E eu disse, porra, rapaz, nenhum que um gajo me elogiou assim um beijo. Carla. É tão gira. É, é o teatro. Giraça. Que linda. Olha aqui a quantidade de gajos que estão aqui à minha volta. É só gajo. Carla, fala-lhe um bocadinho de tiva. Olha, vim conhecer a Dora. Eu disse que estavas a trabalhar hoje em Almeirinho. Sim, sim, estou no Pinho Doce. Não disse, mas o que você disse? Mas é, no Pinho Doce de Almeirinho. Faz com diversidade. Vão lá às compras, é que eu preciso de vendas. Aqui em Almeirinho, só a onde. Mas pronto, vim para um date de Cador. Pois é. Pessoal, atenção que é assim, eu já vos disse que estou no Tocinho, mas eu odeio a aficione. Este restaurante, podem ver, é só Simples. Coisas de tores, porque o dono, opa, este restaurante é o mais conhecido, Almeirinho. Este senhor era furtado muitos anos, muitos anos. Pronto. E estamos numa sala quase vazia, porquê? Porque as outras salas estão cheias. Só havia pós-fumadores, eu disse, isso não. E esta sala, é mesmo só para comer bifana e caralhota. Pronto. Carla, se estes lhes uma prenda, mostra lá, que é para ser live. Livres, que é uma coisa que eu também tenho de falta, não é? Não, não sou. Desculpa. Ah, não. É pá, olha-me para aí, eu tenho de começar, eu tenho de começar assim, com gajas. Porque as gajas, olha, até te digo uma coisa, aqui em primeira mão, o melhor date que eu já tive, eu tive dois grandes dates na minha vida. Um foi com uma gaja e um foi com um gaja. E olha que a gaja tratou-me, pá, foi uma cena. mesmo cavalheiresca. É porque quando fores viajar, quando fores viajar... Não tenho nada de... É pá, foste gastar dinheiro, Carla. Pois, isso, pois. Ninguém te dá, não é? É pá, é pá, espero que gostas. Adoro. Eu não gasto dinheiro nestas coisas para mim. Pronto. Alguém tem que gostar. Eu acho que ela me quer comer. É pá, está claro, Carla, obrigada. Dá como... Ah, não podemos dar um beijinho? não dá. Fazemos assim. Pronto. Pessoal, é pá, agora vamos comer, já filmamos o almoço. É pá, espetacular. Pessoal, antes de mais, estou parva, vou filmar outra vez. Sabem quantos anos é que a Carla tem? Diz lá, Carla. Para ver sete. eu estava a dizer, ah, somos da mesma geração. E ela disse, não, não somos. Mas somos, mas somos, mas já são quatro anos. Claro, está bem, está bem. Quatro anos, quatro anos e deu um bocadinho. 47 anos. Bem, agora quero-vos mostrar, estou a ver este, ela pediu uma Coca-Cola e eu disse logo, esquece, quando se come sopa da pedra e caralhota, não há espaço para Coca-Cola no estômago. Olhem-me isto, vem cheio, perguntei à mina se era preciso uns taipais. Olhem-me isto. Jesus. Sou isto, mata a fome. Eu sei do crossfit diretamente, queres eu fui tomar banho, mas para isto, já vai-me cair mesmo bem no estômago. Até já pessoal. Pessoal, já estava a me esquecer de mostrar o que é que é caralhota. É uma bifana. Nós pedimos sem, sem miolo, parece sempre sem miolo, mas é assim, já estamos aqui a abarretar. O que é que queres dizer, Carla? Maravilhoso. A companhia. Obrigada, eu também, também concordo, que é a tua. Mas a comida, não é assim, mas se chegou a isto, eu come mais nada a ordem, isto é um abuso. É um abuso. Bem, já almoçámos, a Carla quis tirar uma pique. Sim. Olha, estamos a abarretar, porque pois no fim daquela sopa da pedra e da caralhota, e da caralhota, dividimos uma mousse de chocolate. Besties. Mas eu amanhã vou... Fat besties. Faty chicks rule. Eu amanhã vou queimar isto tudo. Não, o que eu faço no crossfit, nem deve dar para queimar a mousse. Eu não faço nada. Tu estás à sombra e tu estás ao sol. Espera aí, vai. Carla, não dizes lá o que é que tens a dizer. Eu digo sempre isto. Adorei, adorei conhecer-te. A Carla é muito simpática. Adorei, adorei conhecer a Dorinha, a Dorinha linda. Adorei. Olha, como isto é um canal de livros, tens a dizer o que é que estás a ler. Estou a ler Jodi Picou, Tudo por Amor, que é o livro de setembro. E estou a ler enquanto... Me entras duermes. Me entras duermes. É um thriller. Agora a Carla vai para o trabalho e eu vou-me embora, para a minha vida. A minha vida não é isto. Exato. Como não tinha... Isto é uma coisa muito feia dizer, mas eu vou dizer. Como eu não... A Carla queria pagar o almoço, mas eu não deixei. É o mínimo, não é? É o mínimo. Então deste-me uma... Pá, deu-me uma prenda fancy. Eu acho que é com estes cremes que eu agora arranjo um gajo. O que é que tu achas? Certeza. Isto tem aquele magnate, aquele limão de chamar os homens, não achas? Achas que é como safa ou não? Tu vais safar sem isso. Eu lá me safo às vezes. É tão gira. Já disse isto. Estou-me a repetir. Isto é... Ai, isto é sério. Gira, mesmo. Giraça. Um olho... Nossa. E tu disseste que eu tinha músculos nas pernas. Eu já me vi pessoas a baterem o meu corpo ou menos do que isto. Ah, não. A Carla até mostrou a fotografia do macho dela. Bem, até nem... Não é por aí, não é? Cada um é livre da marca em que é, não é? Mas eu já passei essa face, Carla. Sim, sim. Sim, sim. Está bem. E se depois chega a uma altura que já não faz sentido? Lá está. Faz sentido quando a pessoa quer experimentar. Depois já não há... Vou dar prenda a outra pessoa. Não, não. Eu pôs... Olha, já sei. Depois posso fazer o unboxing. Não é o unboxing. Não, espera. Vou mostrar mesmo... Faz, faz. Os cremes. Faz. Olha, se calhar chego a casa e mostro. Pode ser. Pronto. Pode ser. E depois cola aqui tudo. Está bem. Pronto. Pessoal, tchau, tchau. Tchau. Alfarre, minha cabeleireira. Eu acho que já não corto o cabelo há um ano. O meu cabelo não cresce muito. Eu acho que cortei o cabelo antes da pandemia, para vocês verem. O ano passado. Deve ter cortado o cabelo em janeiro ou dezembro. Não interessa. A Leila penteou-me lá com esta escova. E eu disse assim... Ih, é que espetáculo isto nem se sente. E ela adora. Vai lá àquela loja. Agora não lembro o nome. É franchizado. Vocês também têm aí. Aquelas lojas que há no... Aqui é no Eclerc. Do... Pá, de coisas das manicures. De esteticistas. Estão a ver? Que elas até têm desconto. Pronto. Comprei esta escova. Não custou 5 euros. É espetacular porquê. Eu não sei o nome. Mas isto tem aquelas coisas da escova. E depois tem outras coisinhas. E ela não massacra o cabelo. E não arranca muito. Mas o que é que acontece? Dorinha linda. Tem o cabelo muito fino. Eu agora cheguei a casa. Sinto desligar a câmara. Cabelo apanhado. E ando sempre com o cabelo apanhado. Mesmo quando ando com o cabelo solto. Na rua. Se tiver vento. Ou se eu tiver uma suete com carapuço. O que é que acontece? Eu ando sempre com rastas no cabelo. Vocês não o imaginam. Eu na quarentena cheguei a cortar dois focados. Porque já não conseguia. O meu cabelo. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tem uma rasta aqui. Que eu de 3 em 3 dias tiro-a. E ela faz novamente. Tive que ir ao China. Comprar uma escova. Porquê? Porque aquela é tão maciazinha. Não tira nós. Então fui comprar esta escova. Não ter mais cabelo preso. Pronto. Não vou pentear aqui. Obviamente. 3,25€. Parece-me uma boa escova. Sim senhora. Porque é para tirar as minhas rastas. É sempre ali naquele sítio. Ah e às vezes aqui. Olhem. Às vezes chegar aqui não passa. E olhem que eu penteei o cabelo. É uma chatice. Agora outra coisa que eu fui comprar ao China. Minha casa é muito bem. Ontem teve um frio à noite. Que eu estive a trabalhar já de manta. Vocês conhecem a minha manta? Se não conhecem, pode mostrar-vos. Uma mantinha que eu tenho. Há uma data de anos não passo sem ela. Das matrioscas. Hoje está um calor que não se pode. Hoje está um bafo. E quando está muito frio. Eu agora não. Mas ontem já calcei os meus chinelos de inverno. Que são tipo bota. Mas tem que ter uma sola grossa. Porque eu tenho tacos. E quando está ping no inverno. E depois eu estou muito tempo aqui ao computador. Não é? Fico com as solas dos pés látios. E uma coisa que eu ando a notar como aos velhos. Que é da idade. Eu no dia a dia nunca tenho os pés frios. Mas em casa no inverno nos últimos anos. Se tenho os pés frios. Então fui comprar estes. É pá. Porque as outras botas. Eu tinha uns chinelos que a Elisa me deu. Duraram-me dois anos. Muito giros. Com os cães ou o que eram. Mas depois a romperam. Ou assim não sei o quê. E agora fui comprar estes. Que são bem mais giros. E tem sola de borracha. É grossa. Espero não ter frio depois. Isto é o meu unboxing de pubertanas de China. Agora vou mostrar-vos o que é que a Carla me deu. Porque ela deu-me mais coisas que não quis filmar. Isto vou já esconder. Vou já esconder. Devia ter deixado. Sabem o que é que eu faço? Às vezes quando tenho... Eu nunca tenho doces em casa. Mas quando é assim alguma coisa. Deixo dentro do tabulha do carro. Que é para não ir comer. Mas já me aconteceu. Não é a meio da noite. Quando eu estou a dormir. Ao serão. Vou ir lá a buscar. Duas barritas da Prozis. E deu-me uma amostrazinha de creme dos pés. Só que como eu não ponho creme nos pés. Perguntou-lhe logo se estava para as mãos. E vou pôr aqui. Porque olhem o creme que eu ponho nas mãos quando estou aqui. Trabalhar. É o resto de um. Este creme. Eu, eu, parece uma versão pobre. Este creme, meus amigos, é creme do corpo da marca Continente de amêndoas e sândalo. Já tenho ali um novo que eu uso. Adoro este creme. E como está no fim, tenho posto nas mãos. Portanto, creme para os pés para as mãos. Creme para o corpo para as mãos. É creme. Ah, então agora vou mostrar. É pá, esta é assim. Isto é uma prenda de Natal quase, pá. Daquelas com um familiar. Não, no meu caso. Os meus, olha, me dão, ou dão-me dinheiro. The gift is the first step to creating beautiful memories. Olha, eu esqueci o se descrever aqui. In Japan, the annual flowering of Sakura, também tem tatuagens de Sakura, por acaso, has been celebrated for centuries and symbolizes the beauty of life. Maybe make each day feel like a new beginning. Ritual scares for the planet. That this luxury keepsake box is ideal for storing your favorite things. Claro, não vou mandar. Aqui diz, happiness can be found in the smallest of things. True. É pá, é que vocês não estão bem a ver. Eu não gasto dinheiro destas merdas para mim. Porque acho que isto é caríssimo. E acho que vocês não estão bem a ver o cheiro que vem daqui de dentro. Primeiro vou mostrar assim. Depois vou mostrar o que é que é. O que é isto? Gel de banho em espuma. Ela disse é para quando eu for viajar. Agora não sei quando é que vou. É pá, isto até é mal empregado. Eu tenho a mania do mal empregado. Isto é... Magic Touch Body Cream. Bem, ela assegurou-me que com isto é um arranjo marido. Aixi. Quando tiver um date vou-me besuntar desta merda toda. Que é para ver se saco o marido. Ver se resultou. Depois digo-lhe a ela. O que é isto? Softening Rice Scrub. Rice Scrub. Deve ser esfoliante. Rice Scrub. Meninas da beleza, se souberem digam porque eu não percebo nada disso. É pá, é que vocês não estão... Não há cá esta loja em Santarém que me devem copiar. E o que é isto? Ah, e para lavar as mãos e tudo. Blossoming Hand Wash. Espeta. É pá, muito bonito. Não vou... Até vou... Acho que vou pôr ali na minha casa de banho assim em exposição. Até agora fazer uma próxima viagem que há de ser para o ano. Eu para o ano vou a Edimburgo. Haja Covid, esteja morta, esteja com o teste, esteja com tudo. Para o ano quero ir a Edimburgo porque só lá tive um dia. É a próxima viagem que eu quero fazer. Pronto. Pessoal, gostaram do meu unboxing fantasy com unboxing pub retanas do China? Espero que sim. Carla, mais uma vez obrigada e já combinámos um almocinho daqui a uma semana e meia. Tchau, tchau.